Boa noite a todos. Senhor vice-governador, eu espero que não tenham lhe dito que eu vá fazer um resumo de tudo aquilo que nós discutimos aqui ao longo dos últimos dois dias e isso é impossível. Nós falamos de crises, de oportunidades, de segurança, de inclusão, de favelas, de cortiços, de conjuntos habitacionais, de piscinões, minhocões, de mobilidade, de saneamento, de mudanças climáticas, de projetos urbanos, de cidades globais, de novas governanças. É absolutamente impossível fazer um resumo em poucos minutos daquilo que a gente discutiu aqui. Mas o debate sobre a questão urbana no Brasil parece, com um evento como esse, estar ganhando uma nova dimensão. Eu acho que isso é importante de ser assinalado. Embora algumas ausências mereçam ser notadas, o governo federal praticamente não esteve presente, eu acho que não esteve presente aqui hoje, é uma pena que não tenha tido presente, e o setor privado, como já foi dito aqui, poderia ter estado mais representado nos debates. Eu acho que a riqueza das intervenções, das perspectivas, das experiências de vários cantos do mundo que nós podemos ouvir e examinar ao longo dos últimos dois dias, certamente joga a questão urbana para um novo patamar no debate sobre políticas públicas no nosso país. A questão agora me parece que não é apenas de manter a chama acesa, mas de aprofundar o debate, assim como de melhorar a qualidade das intervenções públicas e privadas, e de melhor interpretar o significado que a questão urbana, metropolitana, sobretudo, tem para o desenvolvimento do nosso país. O nome desse evento é muito significativo, é assegurando um futuro urbano para as nossas cidades, para as nossas metrópoles sul-americanas. Porque, na verdade, as nossas metrópoles hoje vivem ainda muito de um passado, um passado que não é muito longínquo, mas um passado, um passado que se foi. E estão com um futuro extremamente ameaçado. A gente sabe de um banco que hoje está menos popular do que no passado, que é o Goldman Sachs, que há poucos anos atrás lançou um célebre estudo em que nos colocou entre as potências emergentes. Somos um BRIC. Mas, no cenário BRIC, nós seremos potência em 2050, aqui no Brasil, nos especializando em exportação de proteínas animais, de grãos, de minério de ferro, eventualmente de biocombustíveis e de petróleo. E a pergunta é que fica, se esse é o nosso futuro, como é que ficam as nossas cidades? Como é que fica o processo civilizatório que nós construímos nesse país em meados do século passado e que Sérgio Buarque de Holanda apropriadamente chamou de Revolução Brasileira? Uma coisa que isso mereceria ser aprofundada. Se falou muito aqui de que qualquer projeto de futuro passa pelo trabalho. Falou-se employment em inglês, mas não é emprego, é trabalho. Nos dias de hoje, é trabalho. E como combinar oportunidades decentes de trabalho com o imperativo de ter que lidar com a questão das mudanças climáticas, por exemplo. E nisso nós temos um desafio imenso no nosso país, porque as nossas metrópoles não foram pensadas para lidar com o serviço. Eu acho que isso faltou discutir mais. As nossas metrópoles são feitas de pessoas que têm uma cabeça industrial, são feitas em espaços que ainda são definidos por um passado que é industrial. E, sobretudo, nós temos instituições que foram moldadas para atender às demandas de um modelo de desenvolvimento que está pautado na indústria e não no serviço. Então, um dos desafios imensos que nós temos pela frente é o de remoldar, de reinventar a cabeça das pessoas, os espaços urbanos e as instituições. Se falou muito em sonhar, e sonhar, como diz um famoso samba da mocidade independente de Pedro Miguel, não custa nada. E sonhar por sonhar, nós temos sonhado um bocado lá no Rio de Janeiro, aliás, obrigado aos organizadores por darem a oportunidade. Alguém do Rio está aqui falando agora no final, acho corajoso. Mas nós temos pensado no Rio que, em boa parte, o nosso futuro no Rio, no século XXI, não pode ser pensado de uma forma totalmente desconectada do futuro de São Paulo. Que lugar no mundo que nós possamos ter no século XXI tem que ser construído e sonhado conjuntamente, pelo menos em alguma medida, entre o Rio de Janeiro e São Paulo. E aí nós desenhamos uma megalópole. Nós desenhamos uma megalópole que vai de Campos a Campinas, que tem 232 municípios, que tem 43 milhões de habitantes, 22,6% da população brasileira exprimida em menos de 1% do território nacional, 35% do PIB, 1.200 quilômetros de litoral. Nós temos energia nuclear, energia elétrica, nós temos biocombustíveis, nós temos 300 e tantas universidades, eu não tenho tempo para dizer tudo aquilo que nós temos, mas o que eu quero dizer é que nós sonhamos que esse lugar possa se transformar não apenas no portal dos conceitos dos serviços brasileiros do mundo, mas também na capital mundial da energia e da sustentabilidade. Acho que nenhum outro pedaço de chão é capaz de assumir uma identidade de forma tão nítida em dois setores, que seja qual seja o mundo, que vai renascer das cinzas da crise financeira atual, vai ter que se pautar nesses dois setores de atividade, que são a energia e a sustentabilidade. Qual é o problema? O problema é que esse pedaço de chão, ele não se reconhece enquanto tal. Não há governanças capazes de fazer com que essa megalópole de 232 municípios em três estados seja capaz de se reconhecer enquanto tal. E nós achamos que, com todo respeito, esse movimento de criar essa megalópole não é separatista, pelo contrário, é para afirmar uma identidade brasileira, mas ele não vai nascer em Brasília, ele não vai nascer na Avenida Chile, ele não vai se dar apenas no Palácio dos Bandeirantes nem no Palácio Guanabara. Ele vai ter que nascer de uma mobilização do setor privado, da sociedade civil, e isso nos empurra a pensar novas governanças, novas governanças de interesse público, mas que sejam do direito privado, nos moldes do que se falou aqui na Diagonal Esquerda, se não estou enganado, Diagonal Sul, perdão, ou da Rua Larga, no Rio de Janeiro, ou ainda aqui da Nova Luz, e, por que não, da megalópole. Muito obrigado. Obrigado.